Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você conhece a expressão get old? Get old significa perder a graça, ficar chato, perder o encanto, não ter mais graça. É o mesmo que get boring. Então vamos para os exemplos. Everyone's talking about it. These news will get old fast. Todo mundo está falando sobre isso. Esta notícia logo vai perder a graça. I don't like Pokémon GO anymore. It's gotten old. Eu não gosto mais de Pokémon GO. Não tem mais graça. I stopped watching that TV series last season. It got old. Eu parei de assistir aquela série na temporada passada. Ficou chato. This joke is getting old. Esta piada está ficando... está perdendo a graça. Ele joga FIFA Soccer todos os dias. Para ele, o jogo nunca perde a graça. Then that's it, people. Get old. Perder a graça. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Visite a gente também no Instagram. Melhor é seu inglês. Nós estamos lá. Tem um monte de dica legal. Foto. Poster. Muita coisa legal. E para aulas particulares de inglês por Skype. Focados em conversação para todos os níveis apresos acessíveis. Basta entrar em contato comigo, o professor Newton ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.